Se você tá vendo esse vídeo, é porque vocês bateram a meta do vídeo passado de Crash Bandicoot 4 It's About Time, galera! Estamos na parte 17 e olha só que bacana! Então deixa aí a nossa nova meta de like, 5 mil joinhas, para ter um episódio 18. Eu não sei, a gente tá se aproximando do final, mas em top de like aí a gente vê o que acontece, beleza? Jogamos com o Crash clássico e chegamos nos túneis tóxicos. Aliás, acho que essa aqui não vai ser o final não, porque a gente tem duas fases. Enfim, a gente vai ver. Vamos em túneis tóxicos, vamos pegar a Coco e vou botar a Coco clássica também, porque esse mundo é um mundo clássico. A gente voltou em 1996 para acabar com o Crash. Será que a gente vai conseguir? E na verdade a gente como Crash voltou para impedir que a gente acabasse com o Crash como Dr. Cortex. O negócio tá muito louco, galera! Vamos pra gameplay. Tadinha, a Coco tá passando mal, velho. Isso aqui deve feder muito bizonhamente. Ó, olha só a sagacidade. Se eu não viesse aqui pra trás só um pouquinho, cara, a gente já ia perder essas quatro caixas aqui que estavam ali, ó. Prontas para serem devidamente perdidas. Toma isso, ratos! Espero o foguio passar, porque eu não tô afim de tomar fogo. Show de bola, galera! Tem um laser ali, tem uma outra parte pra cá. Acho que a gente tem que vir pra cá. Talvez você poderia ter escolhido um dragão roxo. Combate. Esse bandicoot é forte, esperto e acima de tudo leal. Ah, eles estão discutindo... Eles estão discutindo entre eles, cara! Que bizarro! Tá bom, vambora, 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 vambora. Ah, meu Deus, tem que entrar no carrinho. Não é possível. Pera, 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 pera. Ai, ai, ai. Opa! Se eu cair, o que acontece? Ah, tá de boa. Só não posso ser atropelado. Beleza. Suave. Suave. Na tranquila. Pega esse rato, beleza. Por enquanto tá sucia. E sempre que eu falo que tá sucia, fica ruim. Então, pera aí. Tem uns... Trequinho de laser ali e esse troço passando pros lados, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou! Pera aí. Abati a cabeça aqui e quase morri, cara. Agora eu morri. Vamos lá, vamos nós em mais uma tentativa. Dessa vez eu tô sagaz aqui com esse negocinho que me destruiu. Opa! Olha os ratos aí, ó. Vai embora tudo, pega fogo. Vamos embora. Não, senhora, por que tanto laser? É muita energia, bicho. Pera, pera, pera. Isso. Eu imagino que esse laser deva dar choque e o choque deva levar a gente à morte. Eu nunca morri no crash, mas deve ser tenso morrer assim, né, velho? Vamos lá. Nossa, sério esse negocinho aqui, cara. E cadê o checkpoint da parada? Dá pra eu poder brilhar. Nossa, cara. Meu Deus, cara. Oi, oi, oi. Conseguimos passar. Beleza. Uh! Perdi o douradinho, mas deu bom. Estamos vivos aí. Isso é importante. Sai, hamsters. Excelente, galera. Nada por haver aqui. Nada para pegar aqui. Andamos mais um pouquinho. Eu tô sentindo que tá faltando um checkpoint aí pra alegrar a nossa galera, velho. É. Se eu morrer aqui, eu volto lá pro começo da parada. Isso não é justo. Deixa eu ver se tem algum lugar secreto aqui. Vai que, né? Não tem nada do lado de cá. Cuidado pra não ser atropelado. Lá de cá também não tem nada. Show, hein? Vamos ter que passar correndo aqui então, galera. Nossa, quase bati no nitro sem querer, bicho. Olha lá. Isso. Calma. Isso. Isso. Olha o checkpoint ali, velho. Lindo. Seduzente. E maravilhoso. Primeiro checkpoint conquistado com sucesso. Agora tem o quê? Encontre as joias de todas as cores para abrir. Tá. Eu vou procurar as joias do infinito também. A joia vermelha, azul, amarela e verde. Partiu. É medonho, cara. Olha lá. É proibido o bandicoots ali, ó. Ele tá expressamente falando. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Deu ruim. Não. Olha lá, velho. Ela fica afogada, cara. Que bizarro. Cinco. Dessa vez deu bom. O timing foi excepcional, cara. Parou aqui. Subiu pra cá. Daqui, pula pra cá. Parece que eu tô fazendo uma chapinha. E hambúrguer. Que pega... Olha. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó. A manha. A manha. Só, só. Eu acho que eu tenho que pular no rato primeiro. Isso, garoto. Deixa cair aqui. Volta. Oh, meu Deus. Quase fui. Quase fui. Mas deu bom. Deu bom. Sucesso pra gente até o momento. Magnânimo. Estupefato. Periculoso. Olha o checkpoint aqui. Ah, moleque. Agora eu vou fazer por dois DNP, ó. Partiu. Três. Dois. Um. Vamos embora. Hashtag peidei e saí. Ai, meu Deus. Olha aqui, rápido. Isso aqui, como é que eu faço? Passa por baixo? É, exatamente. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Olha lá. Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Estourou tudo. Só vai. Nossa, sai fogo embaixo do negocinho, cara. Vocês estão apelando comigo, hein? Vamos lá, pra cá. Beleza. Pra cá. Sai coisa ali, velho. Opa, sai no fogo. Olha, eu vou pegar a banana secreta. Maravilha. Agora pula pra cá. Cuidado com esse foguio, bicho. Os ratos aqui também. Cara, a vida desse rato é ficar ali parada. Calma, calma. Yes! Mais um checkpoint. De checkpoint em checkpoint, o sucesso vai sendo construído, galera. É assim na vida também, né? Pera aí, deixa a barata fazer a brincadeira dela ali. Show de bola. Arregaçamos. Bate ali. Maravilha. Opa! Ah, meu Deus. Quase fui. Quase fui. Nossa, tô vivão. Meu Deus do céu. O milagre. Mas o milagre ajuda o pro player. O pro player e a habilidade dele causam o milagre. Ótimo. Ó. Isso aqui vai ser zoado. Eu falei que ia ser zoado, cara. Era pega trouxa e eu fui trouxa. Olha, pega trouxa, pega trouxa. Não, 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 não. Na verdade, o que eu fiz? Como pro player que sou, eu morri ali para alertar vocês que pode morrer ali, né? É claro que todas as minhas botas são intencionais e a gente nunca morreu no crash. Nunca, nunca, nunca. Isso aqui é só um alerta pra você que falou assim, ah, eu quero assistir a gameplay porque eu vou jogar. Não faça isso, sacou? Você pode ir pulando desesperadamente, mas amanhã é, ó. Ó, pulei. Ó, tá vendo? Pro player. Pro playerzíssimo. É assim que faz, né? Se você quiser fazer cinco vezes aqui, beleza. Mas só deu duas. Engraçado, né? Ok, ok. Pega o timing. Segura. Cuidado com a barata. Olha lá. Imagina se o Pokémon fosse uma barata elétrica. A gente ia ter isso daí, ó, em vez do Pikachu. Ia ser incrível, inclusive, né? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha. Olha. A classe do menino. Show, hein? E agora tem um Torco voador aqui só pra estragar nossa vida. Sai pouquinho. Ó o checkpoint ali, ó. E assim a gente chega no próximo checkpoint, galera. Essa fase aqui, ela tá tentando nos matar destruidoramente, igual todas as outras. Mas agora o jogo tá ficando apelativo, né? O Cortex, ele tem que ter vários problemas mesmo pra poder viver numa base dessa. Mas tá bom. Vamos lá. De volta pro passado, tentando resgatar a nossa... Ai, meu Deus. Meu Deus, o que que eu acabei de fazer, bicho? Olha isso. Como é que eu vou passar por essa coisa aqui? Gente do céu, tem que pegar o timing perfeitamente, porque essa coisa tá muito louco. Muito louco. Pra lá. Ó, vou pular e vou ver o que acontece, hein? Cadê? Não vou pular, não. Vou tentar pular aqui assim, ó. Parece que eu pego um timing melhor. É, não rolou, não. Deu ruimzão, velho. Yes! Por cima! Uhuhu! Pulei! Bundadinha! Hum, beleza! Show de bola! Dá pra bater aqui? Não, mas dá pra dar uma rasteria, cara. Cuidado com esse nitro aí. Ah! Voltei, voltei, voltei. Sucesso até então. Não posso cair no nitro. Não posso cair no fogo. Ai. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai pegar fogo, com certeza. Gente do céu! Agora eu preciso passar ali, vai pegar o TNT, vai dar muito ruim. Muito ruim mesmo. Partiu! Yes! Não! Deixe isso pra lá, que eu que não vou ficar aqui tentando enfrentar isso agora nessa altura do campeonato, cara. A gente não tem que fazer 100% aqui, só quero zerar o jogo. Vou passar nesse troço aqui. Daqui pra cá. Ah, dá pra pular ali em cima. Cuidado pra não ser esmagado. Toma essa, ratazana. Pera, pera. Aê, mais uma ratazana que se foi. Buscamente. Pera, pera. Já entendi, já entendi. Aqui, ó. Pulo duplo. Maravilha. Eu não achei nada de gema até agora, né, velho? Meu Deus do céu, tamo tenso, ó. Tá avisando ali. Avisa de morte. Ah, morri. Valeu, aviso. Muita calma nessa hora porque, na real, eu só tentei alertar-vos do perigo. O perigo constante. Então, vamos aqui. Ó, ó, ó. Hum, maravilha. Pegamos um arco, cara. Que alegria. Agora eu posso pular. Ah, não posso pular. Tô travado aqui, então eu tenho que passar na raça. Em de raça. Não, 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 não. Aí, ah, posso ficar aqui, ó. Ok. Vou saber. Bate a cabeça aqui. Aqui, aqui. Nem tanto. Tá avisando ali que não pode patos, hein, velho? Se você for um pato, saia da sala agora. É sério, não estou brincando. Opa! Aí sim, hein. Usando o rams tem silva na vida. Vamos pra lá agora. Show. Continuar subindo. Nossa, o Brasil é bom pra pegar um milhão de bananas ali escondidas, hein. Tem que ver qual que é a manha. E tem um outro sistema... Ai, caraca. O arco se foi, velho. Coitado. Hum, não consegui subir ali, hein. Não sei se é assim que a gente sobe. Caramba, cara. Vamos de novo. E assim, senhores, eu consegui. Cuidado com esse negócio. Que esse que tem negocinho embaixo ali solta fogo, cara. É desleal pra caramba. Aí, ó. Mais um que solta fogo junto com o amigo dele que solta mais fogo. Checkpoint. Uhul. Podia dar uma bundada aqui. Poderia. Mas o que vai acontecer? Eu vou explodir. Então, eu vou... Eu vou... Ah, velho. Eu não sei o que eu faço. Vai lá. Uhul. É. O cara precisa vazar. Agora eu posso voltar e dar uma bundada. Se eu estivesse pegando... 100%. Nossa. Esse ciclo negócio é pegar fogo, cara. Maravilha. Para de pegar fogo aí, jo. Aê. Vamos lá. Aê. Tiquei. Parti. Vazei. Show de bola por enquanto, galera. Show de bola. Nenhum bandicoot foi lesionado nessa gravação de gameplay por enquanto. Ah, meu Deus. Vai pegar fogo. Pisei ali e pronto. Eu preciso de um checkpoint com urgência, cara. Ah! Achei que era aquela coisinha assim de... Ih, velho. Olha, eu voltei lá pra trás. Eu achei que era um negócio da gente surfar em cima. Fui. Era um elevador. Vamos tentar de novo, né? Até porque a câmera nem ajuda a gente. Olha lá. Achei que eu ia surfar bonitamente do checkpoint logo ali na frente, cara. Que tristeza. Vamos lá. Mais um checkpointzinho. Maravilha, pessoal. Agora passa aqui. Cuidado com o choque, tá? Cuidado com o choque. Essas caixinhas estão ali de sacanagem, cara. Eu posso pular aqui rapidamente. Não, não, não. Rebenta as caixas no soco, cara. Tá louco, bicho. Você que quando essa caixa perde o timing da parada e vai embora. Vai pro ralo. Ah, meu Deus. Ah, velho. Que que tem isso? De novo, de novo. Pula na TNT. Pula aqui. Pula na outra TNT. Se esconde. Espera o laser passar. Ai, meu Deus. Quase morri. Ah. Pra lá agora. Pula rápido mesmo. Isso. Pra cá. Boom. Cachau. Isso. Ah, meu Deus. Eu sou esse rato. Beleza. Deu pra socar ele. E agora? Pra frente, né? Vai pegar fogo. Ah. Gente do céu. Que coisa horrível. Vai lá. Isso. Primeiro o conceco já era. Pulei certamente aqui. Isso. Isso. Perfeito. Por enquanto tá bonito. Tá bonito. Do jeito que o povo gosta. Aê. Ai, ai, ai. Quase caí. Não, velho. Volta pra cá. Isso. Pega isso aqui. Ah, meu Deus. Olha esses ratos, velho. Sai, rato. Ok. Pelo menos não tem fogo ali embaixo. E agora, bicho? Pula em cima do rato. Show de bola. Repete isso daqui. Show de bola. Agora que a... Nossa senhora. O negócio pegando... Ah, vai pegar fogo aqui também, cara. Agora que eu vi. Socorro. Tá cá. Quicando. Porque quicando na caixa você não pisou no chão. Agora eu pisei no chão. Deu ruim. Vai pra cima do rato. Ah, meu Deus, cara. Olha esse rato aqui atrapalhando tudo. Morreu também. Corre, meu filho. Ai, 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 velho. Que que é isso? Que jogo é esse, cara? Aê. Tô terminando a fase. Yes. Ó. 182, 273. Foi horrível. Vai pra primeira vez. Valeu a pena. Show de bola. Fase é nossa. Conquistado com sucesso. O duplo queixo da vitória merecido, cara. É isso aí. Quando você pegar nem 60% dos negócios da fase cruzes, cara. Gente, que terror. Mas tudo bem. A gente continua lindamente. Ah, lá. Ah, lá. Tô chegando na porta da fortaleza. O castelo do Cortex. Eu volto com o Crash. O Crash desse mundo aqui exige o Crash e a Coco Retro, galera. Vamos com ele, então. Partiu. Começou a entrar no castelo do homem aí. Que voltou pra poder se autoconvencer. Vocês já entenderam. Boa. Nossa. É, tá com o medíocre o Crash. Tá com o medíocre. Eu também, cara. Nossa. Já começa com o Máscara, cara. Aí você tá querendo brincar com meus sentimentos. Nossa. Pera aí. Olha lá. É, eu achei que o laser tava pra lá. Faltou perspectiva, galera. Bora, ó. Pulei. Vazei, quiquei. Pulei, vazei e passei. Checkpoint pra gente. Show de bola. O sucesso nos aguarda. Eu tenho que pular. Aí eu desativo e ativo no mesmo tempo, cara. Que coisa zoada. Pera. Pra cá. Ah, meu Deus. Eu trouxe até um laser no teto pra poder me atrapalhar. Ah, você tá de brincadeira que tem laser aqui também. Gente, socorro. Ai, pera. Tira isso. Volta isso. Aperta isso. Sobe aqui. Ai. Tira isso. Ah, esse laser ali não sumiu quando eu tirei o laser. Ousado, hein. Ok. Voltamos. Voltamos para o sofrimento. A tristeza, gente. Estamos judiando do Crash, da Coco, do Aku. Da família inteira. Ó, cuidado. Pera, esse aqui fica parado. Legal. Legal. O outro ali, ó. Parece um sanduíche quando rola. E ele vai... Quiquei. Bati. Pulei. Voltei. Ih, rapaz. Espera aí que deu ruim. Ó. Ok. Crashia boa. Pula aqui. Na beiradinha. Suave. Isso. Boa, boa, boa. Ah, outra máscara, cara. Gente, é muita armadilha. Como é que esse cara vive aqui? Se ele levantar de noite pra beber água, ele morre. Vazei. Beleza. Tá tranquilo. Do lado de cá tem mais alguma brincadeirinha? Os ratos. Uou, pera aí. O que é isso, cara? De onde você veio? Beleza. Beleza, tamo bem. Sucesso por enquanto, povo. Nossa senhora. Como é o que eu vou passar disso aqui? Ó, três, ui. Tchau, 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 tchau. Yes, passei. Ó o foguinho vindo, velho. Ó lá. Que horror. Pera, pega fogo não. Aqui eu vou ter que pular nos negocinhos, né? Ó. Hum, aqui. É, vai ter que ser esse o esquema. Aprendido. Pera, pior que ele vai do outro lado, né? Aí, ó. Pulei. Não! Fiquinho na lateral, cara. Que injusto. Nossa. Tentativa número dois. Pera. 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 Aí. Yes! Perfeito, perfeito, perfeito. Eita, meu amigo. Você também, Jorge. Vai embora. Nossa, olha lá. O negócio sai quicando, bicho. Sabe que eu consigo ir? Só pular em cima. Pera. Eu tenho que só pular em cima e ir, né? Meu Deus, eu não consigo acertar o timing. Agora. Aí. Sabe que eu consigo ficar parado? Não, ele cai. Vamos lá. Mais uma tentativa. Calma lá que o desespero tá batendo. Ó, espera. Chegou ali no negocinho. Quando ele coloca ali, entrou. Aí. Boa. Vai, 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 vai. Velocidade. Uhul. Show de bola. Tira esse fogo aqui, porque esse fogo é cruel, cara. Você pensa que não. Você chega perto e... Cá, tchau. Já era. Deixa eu ver o nível disso daqui, que eu tô desistindo em todas as interrogações por enquanto. Porque isso aqui requer um level extra de busca e compreensão que eu não obtenho nesse momento, ó. Vamos lá. Bota aqui. Aí, deu ruim. Aí, deu ruim já. Ah, tem que voltar pra lá. Tá, vou tentar mais uma vez, então. Pera aí. Tem que bater, quicar, voltar, esperar estourar. E aí eu vou. Mas aí provavelmente eu vou morrer de novo. Só pra gente ver um pouquinho mais. Vou. Aí, ó. Vazei. Agora ativou o outro ali. Aí daqui eu posso pular lá. Isso, quiquei. Isso, quiquei. Opa! Estourou e foi no pescocinho da parada, né? O que eu faço aqui agora? Caraca, tem até um laser ali, né? Pera aí. Não! É, tem que passar pra lá e blá, 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 blá. Deixa isso quieto. A gente volta nisso nunca mais. Vamos lá. Opa! Saiu aqui. Saiu aqui. Aqui, ó. Foi. Chegou. Ali. Iza! Beleza, gente. Estou por aqui com o seu joguinho. Bateta. Bateta? Para, seu. Eu não sei o que é como é que eu estou vendo dobrado. Embriou. Rápido. Bloqueie o acesso do impostor ao holograma. Ah, 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 ah. Não, embriou. Não sou impostor. Eu vim do futuro. Acredita em mim. Embriou. Você não reconhece seu próprio best-trick? Eu sou o verdadeiro córter. Não, embriou. Eu que sou. Não! Qual é a carinha da espada? Tava um diálogo mó da hora. Vamos lá, de novo. Joga esse cara pra longe primeiro. Sai, velho. Não, não dá pra quicar você. Olha lá. Joguei pro outro lado. Calma que o seu negócio tá chegando, velho. Porque a sua tá guardada. Tchau. Maravilha. Agora eu posso quicar aqui livremente. Não sei porque eu insisto em pegar essas caixas. Mas vamos lá. O cara tá aqui. Vamos quicar. Será que o diálogo continua? Uh, checkpoint. Maravilha. Deu certo aqui, ó. Eu vou usar todas as máscaras, ó. Um, dois. Um, um, dois, três. Ah, não peguei fogo. Achei que eu ia pegar uma laserzada aqui. Agora aqui, ó. Cai pra cima. E morre. Ah! Tentativa número do isso. A segunda é o charme. Cai aqui um pouquinho. Cai pra cá de volta. Sucesso. Suave. Pega esse arco aqui. Acho que fica sem opção de subir, né? Não sei se o troço desce. Deixa eu dar uma olhada. É! Desce. Maravilha. É só esperar subir e descer de novo. Porque eu optei por pegar um arco. Que muito provavelmente eu vou perder ele. Agora! Observem, gente. A habilidade em ação. Ó, ó, ó. Vai de pé, de pé, 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 pé. Pé, pé. Devagarinho. Partiu. Espera dar mais uma subidinha. Aí você vai aqui assim. Ah! Deu bom, deu bom. Deu bom. Nossa, que perfeição. Dá o TNTzada aí. Pronto, cai no chão. Show. Não pega fogo, não. Porque isso seria horrível. Vergonhoso. Maravilha. Cuidado com aquele TNT ali, hein. Vamos aqui no teto. Quebra, quebra, quebra. Parou. Quebrou. Corre. Vai estourar tudo. Ótimo. Agora, ó. Olha a manha. Posso dar um pulo duplo aqui, talvez? Mas é melhor eu soltar. Não! Deu tempo de voltar. E eu volto aqui atrás de novo, cara. Eu não acredito, bicho. Eu vou tentar de novo, bicho. Aê, aê, aê. Tinha que coisa que estava aqui, cara. Estava bem colada. Eu não sei se estava ou se eu morri tanto que teu. Dá uma olhada depois aí na gameplay. Agora complicou. Ah, peraí, peraí. Agora que eu vi que eu estou... Ah, achei que eu estava com a de... Nossa, achei que eu estava com a de diminuir o tempo, cara. Na verdade, eu estou com essa aqui. Ai, ai. Vamos lá, então. Parti, ó. Parti, ó. Ó, ainda que quei aqui lindamente. Pronto, esse é o meu momento de brilhar. Calma. Pra lá agora, pra cá. Agacha. E pra onde eu vou? Aqui, ó. Maravilha. Show de boa. Nossa senhora. Passei aqui no susto, bicho. Isso! Tá. Aparentemente está suado. Socorro! Socorro! Para com isso. Não me faça... Socorro! Alguém! Temos um caso de clone do mal aqui! Eu não sou um clone. Eu... Esquece. Pronto. Isso vai calar minha boca. Ai, meu Deus! E aí? E agora? Ah! Vai jogar? Meu Deus! Gente, eu estou vivo! Calma! Calma com a situação calamitosa aqui. Tem máscara pra todo lado e o negócio ficou complicado. Minha mente estourou. Explodiu. Já era. Checkpoint estava ali, ó. Ó, vamos fazer a coisa dar certo agora, hein? O arco que estava comigo já morreu. O presídio está por vir. Mas ainda bom. Agora eu confio. Ó! Ó! Yes! Checkpoint, galera. Pulei! Soltei! Pulei de novo! Máscara do tempo! Máscara do tempo! O que é isso? A máscara de virar pro outro lado. A de ativar o esqueminha aqui. Pulei, desviei, 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 cara. Ah, meu Deus! Pulou aqui. Ah, velho. Ó! Consegui passar! Ok. O arco nos ajudou. Pulei. Ah! Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso? Ai, o que é errado? Pera. Aí, deu bom. Caiu aqui. Calma. Calma, calma. Ah! Essa parte é cretiníssima. Olha como estão nossos status e a gente não consegue passar a ida, velho. Ela é muito complexa porque ela envolve todas as máscaras. É muita tensão, cara. Muita. Cuidado com esse laserzinho aqui. Já pula pra cá. Pega. Ativa. Pula. Cai. Ativa. Sobe. Pega. Pula pra cá. Deu ruim. Eu tinha que ter pulado pra cá, mas não vou conseguir explodir, cara. 3, 2, 1. Pelo menos a gente tem um aqua ali pra nos ajudar. Peguei aqui a parada. Terminei aqui. Desviei. Pulei. Fui pra cá. Peguei a máscara. Parei o tempo. Desvi. Pulei. Ativei. Peguei. Cai. Subi. Talvez é o momento. Yes! Yes, yes. Tá vendo? Só precisou de 47 bugs pra gente poder chegar até aqui. Valeu, Crash. Maravilha. Nem era tão difícil assim. Não, imagino. Peguei. Ai, que fodrice, velho. Crash Morcego nunca vai ser desbloqueado. Precisa de 12 pra desbloquear o cristal. O visual. E 12. Tudo. Tem que pegar tudo daqui de lá. Ok. Justo. Uou. Uou. E aí, mais uma fase do Cortex ali, ó. Foi em dobro. E temos aqui o passado desmascarado. Mas a gente vai fazer na próxima gameplay. Se vocês baterem a meta de like. É claro, galera. Estamos chegando ao final. Talvez na última fase aí do jogo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado. Deixa seu joinha. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. E vejam outros vídeos do canal. Lembrando que saiu Ratchet & Clank. Assista. Ele tá aparecendo aqui. Deixa like lá. Bate a meta pra ter um episódio 3. E vamos que vamos. Grande abraço. Valeu. E tchau.